Olá a todos, eu sou o Jean Jacob, eu trabalho no ateliê do boulanger, escola de panificação francesa na França e panificação. Eu sou campeão da França de panificação 2015 e da Europa também. Eu venho aqui na Padeira 2000 para apresentar para vocês uma receita de brioche natalina, que vai ser um brioche normal com um financier de pistache e goiabada, com uma farofa em cima. Agora vamos passar pelo passo a passo da receita. Para bater o brioche, nós vamos começar para colocar a farinha, o sal, os ovos e o leite. Então aqui eu tenho 500 gramas de farinha que eu vou colocar na batadeira. Essa farinha é a farinha bagatel, ela é sem aditivo químico e também é uma farinha especial para esse tipo de massa, que é a massa do brioche, que precisa de uma farinha com força. Ela tem um W de 400, então é uma farinha forte, que vai poder suportar a manteiga, o sal, o açúcar, os ingredientes pesados na receita. Então, 10 gramas de sal, 200 gramas de ovos em cima da farinha. Eu tenho 100 gramas de leite que vai junto também. E o meio, que é uma proporção de 25 gramas. Vai também o leite, e se o leite é um leite líquido, vocês podem utilizar também o leite do outro, se vocês tem somente o leite do outro, funciona sem problemas. O leite tem 50 gramas na receita, 10% da farinha. Agora vou começar o batimento, velocidade baixa, lenta, suave, até uma mistura bem homogênea. Agora a massa chegou ao ponto suficiente para poder acrescentar o açúcar e o fermento fresco. Esse ponto é quando ela começa a criar uma rede de glúten. Ela não chegou até o ponto de veículo, mas está começando a ligar tudo. Então é um bom ponto para poder acrescentar os ingredientes, que são o açúcar. Aqui eu tenho 50 gramas de açúcar e o fermento fresco, que é de 20 gramas. E vou poder recolocar para bater. Mesma coisa na velocidade, lenta, suave. Assim, durante mais ou menos uns 10 minutos. Nossa massa chegou ao ponto para poder acrescentar a manteiga. O ponto que é quase ponto de veículo, ponto de veículo que está chegando. E o toque dá para ver que ela pode se esticar sem problema. É o ponto para poder colocar a manteiga. Essa manteiga é um cubinho e a manteiga gelada. Aqui eu tenho 125 gramas de manteiga. E vai tudo de uma vez. Mesma coisa, velocidade, suave. Até incorporar totalmente e a massa ficar bem lisa. Nossa massa chegou ao ponto de veículo. Importante chegar nesse ponto. A massa é bem extensível e posso esticar ela. Ela não quebra. Ela tem força. Ela vai poder segurar todos os gases da fermentação. Agora eu deixei 500 gramas de massa dentro da batadeira. Que eu vou misturar com 100 gramas de gotas de chocolate picadas, bem finas. Eu vou colocar as gotas e somente misturar. Somente uma mistura homogênea. Para não deixar derreter o chocolate dentro da massa. Nossas massas estão prontas. Aqui eu tenho 600 gramas de massa com chocolate. E 600 gramas de massa branca. E eu vou deixar essas massas descansar durante 30 minutos. E daqui 30 minutos eu vou poder fazer uma dobra. Que é uma bola com a massa. Vou deixar de novo 30 minutos depois da bola. Para poder começar o modelagem. Nossa massa agora tem 30 minutos de descanso. E eu posso fazer a dobra. Então vou poder fazer uma bola com a massa. O objetivo de fazer a bola é poder acrescentar oxigênio na massa. E reativar a fermentação. Vou começar com a massa sem gotas. Vou tirar um pouquinho os gais. E pegar todas as pontas. Que eu vou colocar no centro. Mais me sentir que a massa vai começar a se tensionar. Quando eu termine, eu viro a massa, eu vou finalizar a signa a mão. Eu vou colocar na caixa e deixar mais uma melhor para poder fazer a modelagem final. A massa com o chocolate, mesma coisa. Vou deixar ela coberta em um lugar fechado durante aproximadamente 30 a 45 minutos. Ok, então agora nós vamos preparar o financier, o financier que vai ser o recheio que a gente vai incorporar na modelagem do brioche. Para fazer o financier, a gente vai poder colocar a maior lista dos ingredientes desde o início, somente a manteiga que vai no final. Essa manteiga é manteiga noiseta, se chama manteiga noiseta. Para chegar até esse ponto, eu deixei a manteiga na panela ferver, devagar, aos poucos, até começar a caramelizar a manteiga. Ela começa a ter um acorde marrom, mais ou menos. Quando a manteiga chegou ao ponto, eu deixei ela com a panela na água, ou a borda da panela na água para parar o cozimento, para esfriar e parar o cozimento. Então agora eu vou poder começar a mistura. Eu vou jogar na batadeira 300 gramas de açúcar. Agora vai 240 gramas de clara de ovo. Falinha de amêndoa 150 gramas. Falinha tipo 45, a mesma que pro brioche, 120 gramas. Pasta de pistache, 5% de pistache, são 5 gramas de pasta de pistache. Agora eu posso misturar. Tem só a manteiga que eu vou incorporar no final. Velocidade suave. Agora vou poder começar a incorporar a manteiga aos poucos. Você se não pode jogar toda a manteiga de uma vez para não correr o risco de queimar a clara de ovo. Agora eu vou poder colocar nossa mistura na forma. Eu vou utilizar o saco de confetelo. E quando a forma vai ser cheia, eu vou colocar em cima um palito de goiabada. Agora vou encher o resto das formas. E colocar no forno turbo durante 18 minutos na temperatura de 170 graus. Agora eu vou fazer a preparação que se chama o crumble, que é uma farofa que vai dentro do açúcar, farinha, farinha de amêndoa e manteiga. Essa farofa eu vou jogar tudo no bão e misturar na mão até chegar na textura. Aqui eu pesei 100 gramas de açúcar, 100 gramas de manteiga, 100 gramas de farinha, T4 e 5 também, e 100 gramas de farinha de amêndoa. Eu vou misturar na mão devagar até chegar a uma textura de farofa. É importante de não misturar demais para não virar uma pasta. Minha farofa é pronta. Eu separei em duas, aqui 200 gramas e aqui 200 gramas. E eu vou fazer uma parte com cacao em pó, 100%. Para 200 gramas de farofa, eu vou colocar 20 gramas de cacao em pó. E somente misturar na mão. Nossas misturas estão prontas. A gente vai utilizar no momento de colocar o brioche no forno em cima do brioche. E eu dividi a massa do brioche com bolinhas de 50 gramas. Acabei de fazer. Agora eu vou poder modelar e colocar na forma. Então vou pegar a massa do brioche, colocar a parte lisa na mesa para baixo. E botar na mão. Botar e esticar um pouco. Depois eu vou pegar ao financier que eu vou incorporar a cima. Eu vou pegar a massa e fechar. Fazer uma costura na massa para não sair da massa no forno. E depois se eu vou poder colocar na forma. Essa forma é a forma panibua de madeira que vai para o forno. Vai dentro assim. Para a massa de chocolate, mesma coisa. Bem abrir a massa. O bolinho dentro. E uma costura para fechar. Agora essa massa eu vou deixar ela fermentar durante mais ou menos uma hora e meia até duas horas. Ela vai dobrar de volume na forma. E eu vou deixar ela num lugar fechado. Armário ou, se não, cobrir com um plástico. Então vai crescer, dobrar de volume. E nesse momento só eu vou poder colocar a farofa em cima e colocar no forno. Agora nosso brioche está pronto para assar. Eu vou, antes, finalizar. Eu vou começar para pincelar com uma mistura de ovo. Ovo batido, somente. E depois eu vou colocar aquela farofa. Aqueles brioche com chocolate, eu vou colocar a farofa com cacao. E aqueles brioche sem chocolate, a farofa simples. O ovo vai ser somente para colar a farofa. Esse brioche, ele vai no forno turbo, na temperatura de 175, durante mais ou menos 18 minutos. Nosso brioche está pronto. Temos duas variações. Uma com gotas de chocolate na massa. E uma farofa de chocolate. E aquela na tour. Eu vou só finalizar com um pouco de açúcar confetero. Na metade em cima. Dar uma finalização. Esse brioche, vocês podem chamar de brioche natalino. É um produto que pode funcionar para a venda de natal. Mas vocês também podem fazer no dia, no qualquer dia. Agora, se vocês querem mais receita, mais informações. Nós somos vendedores da farinha, dessa farinha. E também de curso. Eu tenho uma escola que se chama Atelier do Boulanger. Fica em São Paulo mesmo. Vocês podem ir no nosso site, da França e Panificação. No Instagram também. Vocês podem procurar também no meu Instagram, do Jean Jacobi 49. E daí a gente se encontra de novo na nossa escola. Ou de novo na Padreia 2000. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.